Só tá aparecendo minha boca ali no snap Ah, é Era de gravar Só tá aparecendo minha boca Ah, foi aqui Então, gente Espera aí, você tá queimando Depois dessa, né A gente tá aqui de novo Mas que challenge que a gente vai fazer? Não sei Vamos fazer as cinco coisas aqui Uou E aí, galerinha cibernética Esse é o segundo vídeo do canal E a gente vai fazer um tílio Challenge cinco coisas que E funciona assim, tipo Eu falo Eleana, me fale cinco coisas que tem dentro da sua bolsa Você ia falar da minha calcinha Não Ah, do que? Bolsa mesmo Ok, Augusta Aí, ela tem que me falar cinco coisas que só que eu coloquei o tempo pra falar aqui Quanto é que eu coloquei a minha calcinha? Quanto é que eu coloquei a minha calcinha? Trinta Ai, tá ótimo Trinta, gente O challenge é com dez Então, vamos começar? Você começa ou eu começo? Eu falo Porque você tem que falar cinco coisas Tá Tenho coisas É cinco ou dez? É cinco Cinco coisas que não podem faltar na sua mala de viagem Pode começar? Pode Roupa, calçado, maquiagem, sutiã e escova de dente Olha o ponto pra mim Você é rata, gente Vai Tá Cinco coisas Ah, não Primeiro O que vai ser o desafio? Não sei Faz uma coisa Que não me faça perder a reputação no Facebook Não que eu tenha muito, assim, sabe? A dignidade que eu tenho Tá Ah, não sei Canela com pimenta Mas vai ganhar, tenho certeza Só canela Só que daí a gente vai ter que gravar nesse terraço Não sei Pra não sujar a cozinha Não, depois eu limpo Eu tenho que limpar com qualquer jeito lá em cima ou aqui embaixo Mas aqui lá, tipo, é um ar livre Aqui não Não tem problema, gente Não tem problema, não Tá A casa da sua, o seu tem que limpar Ah, você vai ajudar a me tirar Eu sou muito brincando Então tá Cinco coisas Que você não pode Quer dizer Que tem que ter no seu quarto Livros Estante Estante Televisão Cama E lençol Um a um E você não vai ganhar Que ele tá ensino de perder As duas sem comer Não Isso daí é quando as duas perdem Mas assim, passar as duas sem comer Não Vai Cinco coisas que tem no seu guarda-roupa Roupa Livro Sapato Maquiagem Maquiagem E minhas bijuterias Salvada pelo gol Nossa, miserável É no grupo, não é? Sei lá, duas com duas Já tinha chegado o meu No grupo também, aqui é, são duas Não, é no meu grupo de treino E o meu também Mas ó Entendeu? Tava basicamente a mesma coisa Ai, ai Já vai, vai, vai Vai, vai Vai Agora é meu mês Ô querido Tô pensando, querida Cinco coisas que Tô pensando Meu ano não quer ficar perto Vai, cinco coisas que você tem que levar pro seu material de escola Borracha, lápis, caneta, apontador e corretivo Rafa, com cinco segundos de folga É dois a um Desculpa Tá Não É dois, é dois Depois dois É dois a um É porque agora você Eu O quê? É dois a dois Tá certo Gente Vamos fazer um pouco A gente passa o livro É Cinco coisas que Cinco coisas pessoais Meu diário Uma caneta da Inglaterra Meus livros Meu CD da Monday E o meu boneco do Harry Só mais uma agora pra você? Sim, senhora Tá Então Então Tá vendo? Fudei, gente Cinco Músicas Que não podem faltar Na sua vida Maps Deixa sua filha sair com nós É Burn Summer E Perdi Ela tava uma só, gente Então é isso Ela perdeu O challenge E Ela vai ter que pagar Agora Canela em pó A colher, né? Tá Ao contrário Mas a canela em pó A colher E alguém vai ter que pagar Eu mereço um copo de água É, eu vou encher pra você, tá? Eu não vou pôr muito Eu prometo Ah, só isso Eu sou uma pessoa legal Só isso Só isso Tem gente quente a colher, tá? Ah, eu fui generosa Não vou mostrar muito Senão vai cair Ai, meu Deus Isso é uma cabelinha Eu só não gosto de ver Isso é uma coisa muito Não tenta te fazer Eu vou sair de perto Senão eu vou colocar Você foi o seu luto na pia Tá Ai, meu Deus Eu vou colocar Deixa eu ver Ai, meu Deus Eu vou dizer Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou colocar É isso aí, eu tô rindo. Tô. Eu já passou isso em casa. Ai ai. Ai ai. Ai, certo. É babando aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tem muita camada na minha cama. Tem que estar de cabeça sojada no chão. Tem que estar de cabeça sojada. Tem que estar de cabeça sojada no chão. Falei nas três vezes. Mas foi só o pó. Quem que tá? Quem tá jogando? Então é isso ai. Esse foi o nosso segundo vídeo do canal. Nossas redes sociais vão ser os primeiros links aqui na descrição. Não esqueça de curtir e compartilhar. Ela merece. Não se esqueça. De se inscrever no canal. E ativar as notificações. Fiquem sempre de olho nas redes sociais. Que a gente sempre vai avisar se o Youtube não avisar. O vídeo novo. Até o próximo sábado. Pra o vídeo. O meu gosto é do meu gosto de canela. Meu gosto é do meu gosto de canela. Melhor isso aqui na minha frente. Então até o próximo vídeo. E como é que faz pra parar isso daqui? Que computador é seu? Tchau. 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 Tchau.